Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje foi bem pedido lá no meu Instagram. Então se você não me segue, eu vou deixar na descrição do vídeo o meu link do Instagram, porque eu sou bem online por lá. E eu recebo bastante dicas de vídeos por lá e me pediram muito esse tour pelo meu iPhone. Então eu vim mostrar pra vocês. Nessa parte inicial do meu iPhone, eu deixo o que vem de fábrica mesmo, não coloco em pasta, em nada não. E aqui eu já coloquei ele em pasta. O meu iPhone não está arrumadinho de forma do iOS 14, algumas pessoas já fizeram, eu não arrumei ainda não. Assim que eu arrumar, eu vim aqui mostrando um vídeo pra vocês. Aqui, essa primeira pasta é de edição. São os aplicativos que eu uso de edição. Esse intro make aqui, são vinhetas prontas, é bem legal. O in-shot que eu uso pra poder fazer edição dos meus vídeos. E daqui eu uso também muito esse foto collage também, que é pra fazer as montagens das fotos. Aí eu só clico aqui, posso fazer a montagem, clico nesse mais e posso fazer a montagem das fotos, colocar em grade. Daqui, é mais esses que eu uso. Eu tenho esses outros aqui, mas o que eu mais uso mesmo, coisas do YouTube, são esses. Ah, e o fonton também, que eu uso pra colocar aquela letra aesthetic. A letra, no caso, é chiclete regular. O velo, que eu uso também pra colocar adesivos nas fotos, aqueles brilhos. Os que eu mais uso são esses. Aqui eu tenho as redes sociais, que é o WhatsApp, o Kiki, o Pinterest, o TikTok, essas coisas. Instagram, Facebook, YouTube Studio. Eu coloquei isso tudo na parte de redes sociais. Esse aplicativo aqui, eu gosto muito de repost. No caso, esse aqui eu uso pra foto. Vou lá no Instagram, copio o link e jogo aqui, ele já lê e já me mostra direitinho a foto, já copia a foto direitinho. Sem ter que dar print. E aqui, esse aqui é de vídeo. A mesma coisa, copio o link lá do vídeo, já abro aqui, ele já abre logo, já baixa pra mim. Então eu gosto muito desses dois aplicativos. Utilitários, eu coloco as coisas que eu menos uso. São as coisas que eu menos uso, eu coloco aqui. Esse aqui também, ó, tem música e TV. Aí eu coloco essa parte do Deezer, Google Play, Netflix, rádio. Livros, eu coloco mais parte gospel, que eu gosto muito. Comida, Habib, Bismack, Ragazzo, Rapp, Bob's, Burger King, Uber Eats, Torre de Pizza. Compras, OLX, Mercado Livre, Shem, Zoom, Americanas, Siamme também. Jogos. Pra distrair, eu acho bem legal. Banana Kong. Eu acho um jogo muito legal. Dá pra distrair. E gosto também do Mii. Viagens, eu coloco o Wazer. Vocês teriam que viu que dá pra ver a cidade? O Movit é um aplicativo muito legal também, que eu coloco onde eu estou. E o destino que eu quero chegar, ele me diz a rota todinha de ônibus, o horário que o ônibus vai passar. É bem legal. 99. Saúde e condicionamento, eu gosto desse aqui da Nike, que é muito bom. Esse aqui, você pode escolher a atividade, a corrida, a caminhada. Aí você clica em iniciar. 3, 2, 1, vai. Calcular quantos quilômetros você andou de bicicleta. Calcula os quilômetros, as calorias, os batimentos, a duração, quantos passos. É bem legal esse aplicativo também. Esse daqui é boa forma em 30 dias. Também gosto muito pra fazer atividade em casa. Ó, treino abdominal. Aí tem uns 30 dias. Treino de corpo inteiro. Acho bem interessante também esse aplicativo. E aqui são os aplicativos que a Apple cria as suas pastas. Ela mesma organiza, mas eu prefiro organizar dessa forma os aplicativos que eu mais uso. Aqui, como eu falei pra vocês, eu deixo o que vem de fábrica. E aqui eu coloco os aplicativos que eu mais uso dentro dessas pastas. E é isso, pessoal. Esse foi o tour pelo meu iPhone. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. E um beijo e até o próximo vídeo.